Nego, viu o braço, viu o braço, 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 braço Braço, braço A gente teve a música, viu, 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 viu Qual é o braço, braço Vem o braço, 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 braço Vem o braço, vem o braço, vem o braço Braço, braço, braço E voce brach uffa тяжa ерш Tchau. 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 Você está na próxima ou não? Você está na frente, ou não? Você está na frente, ou não? Você está na frente, ou não? Vamos lá. 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 Então, não gostei de fazer a pessoa? Não. Não gostei de fazer isso. Não. Não gostei. Não gostei de fazer isso. Você acha que é um risco? Não. Não. Agora, se eu gostei, você consegue fazer o risco de risco? Ok. Aí você vai fazer o risco de risco de risco de risco? Não, não é? Não, não é? Não. Não. Vamos lá. 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 Vamos lá.